Bom pessoal, agora a gente vai fazer a trilha do cangaço Aqui, que maravilha, o Rio São Francisco está ali atrás E está por ali Aqui é a casa do coiteiro Casa do coiteiro Nós estamos em Sergipe Não é uma trilha muito longa, porém um pouco ruim Essa trilha aqui não foi a trilha que não quem passou Quem passou por aqui foi a rolando Constituição dos policiais com a vela procedente De 1938, à noite, com Pedro do Canto e com o coiteiro O coiteiro era aquele que acordeu a rolando Música Fundada por Luiz Carlos, fora o objetivo da coluna prévia, acabar com o apoio do objetivo do governo do São Presidente do Sul Bernardo, principalmente os autos da Câmara. Ele traiu o Bernardo, ele mandou a ordem federal, e o cara do Estado do Papel, que acha que o Batalha dos Estados Unidos traz o papel da Solomeu, que era médico, deputado federal e a segunda-feira, e o porto faz aqui trabalho, estudador do ladeiro, que me mandou um recado, e o traque da Ladeiro para criar essa coluna prévia, e também se me meter no seu objetivo. Então, vamos lá para o meu, no apião do Ladeiro, a Supernave fundia por Vilmau, ano 1908.